O que vocês querem ver? Aqui na roda cultural Batalha do tempo, o que vocês querem ver? Traga! Oi, a ratra do beat do nada Isso tá mais alto não, mano? Oi, oi, oi E aí, oi Bagulho é louco Se liga no meu papo Eu sou o nego drama, manda aqui no artefato Aí, chego na sagacidade Por que que teu bobão parece Até um caroço de abacate? Se liga meu irmão, meu papo é proculão Tu é feio pra caralho E eu mando aqui na sessão Eu sou o nego drama, rima aqui toda semana Tô nariz, tá encostando Meu bico na sua havaiana Se liga com o papo bolado, que eu chego passando Recado com 11 aliados, que eu sou o nego drama Fipo aqui nesse improvisado Eu tô até sem ideia Mas o bagulho é doido, meu parceiro Eu quero contagiar a plateia Eu chego fazendo aqui com informação Tu tá ligado, meu parceiro Neguinho, eu tô proculão Tá ligado, meu mano Eu mando aqui esse freestyle Então se liga no meu papo A anima aqui esse baile É vé que vem no sapatinho Cê tá de lorota Magro pra caralho Eu entro em casa por debaixo da porta Primeiro erro de jurado que Deus pode ter me se gaspar O único que vira batalha Na moral, eu sou o gaspar Quando faltou a luz marilhé Não conseguiu te encontrar Aê, eu venho para te gastar Nego drama, hoje eu vou te devastar É isso, eu vou chegando no sapatinho Teu cordão é macarrão junto com amendoim Aê, cê tá ligado? Eu chego aqui borrado Fazendo agora Sou lente improvisado Nego drama Entre o sucesso e a lama Tá bom, saiu cinco minutos Pra casa, ficou em chamas Aê, eu vou gastar no meu voto Cê tá ligado, mano É melhor ficar quieto É isso aí, tô pronto para o jogo Eu sou malha, é melhor Você voltar pro Botafogo Aê, só tô gastando Eu vou chegando Somente te devastando Cê tá ligado que o freestyle é profano Olha que eu bem se parece Até dois charitos com cano Aê, topo reto Enquanto eu vou fazendo Nego drama Você vai cair de teto Mais 45 segundos MC Gaspar Tranquilão Tranquilão Aí Ô, ô, ô Ô, ô Cê tá ligado, mano Vê se não se entrou na tela O Gaspar vai acabar agora Aqui com o balotel Porque rap eu tenho de raiz Eu vou fazer contigo Que nem fizeram lá Com o teu país Bombardearam Vê se tu para pra se mirar E hoje meu parceiro Tu não consegue ganhar Cê tá ligado, mano Hoje tu vai pra casa Seguindo esse freestyle Você só se abraça É isso aí, parceiro Só na viagem Papo reto Curtir essa tatuagem Cê tá ligado Só no improvisando Coé, parceiro Tá vindo pra roda, felando Aí cê tá ligado Eu nem seguindo na fé Coé, parceiro Aqui tu a uns e a mané Sem vacilação Aqui na composição Seu jogo bolado Pesado te destruindo Na improvisação Oh, parabéns Seu jogo e raio Vem pela Dá o papo do cara Mas vacilão Não tô te entendendo Chega o sol assimilando 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 Minha casa pegou fogo Eu sou freestyleiro Você boiola Manjando a bandeira Do bombeiro Se liga na parada Eu mando na levada Meu parceiro Vou mandar no aqui Sem nem corala Fala de Marilé Eu não procedi Fala tanto dela Quer que ela copa Pra gente toca Pra você Se liga na parada Eu mando na levada Meu parceiro Eu vou mandar no neguinho Sem ver corada Sabe por quê? Eu não sou baramba Vê se ele não parece Aquele magrelo Que o canto é do ponte Dá a estroga Na moral o parceiro Não vai ser verdadeiro Eu chego e remana A todo o Rio De Janeiro Sabe por quê? freestyle prevaleceu Ei rapaziada Acho que samurai cresceu Se liga na parada Eu mando aqui na levada Aí nego O drama vai chegando E a porrada Na sua cara Tu é magrelo e feio Chego nessa gancidade Aí é balotelli Você é coragem Com covarde Se liga vagabundo Deixa eu te falar Você é mais feio Que o cabelo Do sovaco de Yarrá E é nesse clima Que encerramos A semifinal Queremos a votação Para o seguinte Barulho para quem gostou Mais da rima Do MC Nego Drama Topar barulho Quem gostou Da rima do MC Gaspar Barulho para MC Gaspar Barulho MC Nego Drama Barulho MC GV terceiro Ronde Um minuto e meio DJ Puta Barulho MC GV terceiro E aí Brasil é louco Meu parceiro Não me desmereça Tua perna fina Parece um palito De carne seca Se liga na parada Eu mando na levada Nego drama Vai chegando Mandando ser decorada Na moral Se liga só Você tá ligado Que Gaspar Que é o melhor Tua perna Tô meia fila Parceiro Isso que o zé Tua perna Parece até Cigarro Black Cigarro Black Deixa eu te falar Então se liga Deixa eu logo improvisar Cigarro Black Eu chego improvisando Você que é boiola Tá manjando aí Um charuto cubano Nada nada Só mando na levada Porque é que o parceiro Minha rima é descarregada Você tá ligado Mano Só na correria Não consegue Nenhuma batalha Ficar sem pensar Cederastia Falou nada por nada Veja como o nego Faz aqui a improvisada Barulho é muito doido Eu chego evoluindo Você é marquete Jedal vacilando E que Johnny sorrindo Na moral Enquanto eu vou chegando Encaixando sua mente No instrumental Porque aqui Tu tomar uma coisa Põe a brilhuzinho Volta lá Pra praça é nossa Barulho é doido Tu tá ligado Meu parceiro Neguinho Eu não tô afeto Tu tá ligado Eu não vou papo torto Você é marquete Com papão friado E pide pouco Aê Tranquilão Enquanto eu vou fazendo Mano somente Da improvisação É isso aí Eu sou insano Papo reto Tu é corredor Keniano Então se liga na parada Eu mando aqui Na improvisada Sabe por que eu não procedo Sou Keniano Eu corro primeiro E chego primeiro que você Se liga na parada Eu rimo até segunda Eu faço minha trajetória Branquinho Fica dando a bunda Na moral Papo reto Enquanto eu vou chegando Aqui no freestyle E te atropelo É isso aí Somente na levada Tu é Keniano Tu corre para Ah não Levar porrada Eu entendi Eu tento Eu tento A última semifinal da noite MC Gaspar MC Nego Drama Vocês pediram o terceiro round Me sento na votação E todo mundo Para a gente poder concluir Quem vai passar para a final Barulho para quem gostou Nós da rima do MC Gaspar Poupa barulho Quem gostou Da rima do MC Nego Drama Poupa barulho Poupa barulho